O Contribuinte e o Fisco. Dicas Fiscais para Contribuintes Singulares e Empresas, na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15h e depois do Jornal Regional, às 18h. Com repetição ao domingo, ao meio-dia. O Contribuinte e o Fisco, com Paulo Marques, na Lafões FM. Custa zero ouvir. Olá. Na edição de hoje de O Contribuinte e o Fisco, vou falar-vos da consignação do IRS e do IVA suportável. Em altura de entrega de declarações de IRS, há temas que importa recordar todos os anos, e este é um deles, até pela sua relevância social. Com a entrega da sua declaração de IRS, tendo o imposto liquidado, têm a possibilidade de destinar uma parte desse imposto a fins sociais ou outras ajudas solidárias, sem aumentar o valor a pagar ou diminuir o montante do reembolso. Assim, sem custos adicionais, as pessoas singulares podem ajudar monetariamente um leque diversificado de entidades. Meio por cento do IRS liquidado, com base nas declarações anuais, pode ser destinada pelos contribuintes a diferentes fins e entidades. A saber, para fins religiosos ou de beneficência, a uma igreja ou comunidade religiosa radicada no país, desde que essa igreja ou comunidade religiosa tenha requerido o benefício. A favor de uma pessoa coletiva de utilidade pública de fins de beneficência, de assistência ou humanitários. A uma instituição particular de solidariedade social, para fins ambientais, a uma organização não governamental de ambiente, à qual tenha sido atribuído o estatuto de utilidade pública, e desde que essa entidade tenha requerido o respectivo benefício fiscal. Ou ainda a favor de uma pessoa coletiva de utilidade pública de fins ambientais, ou a uma pessoa coletiva de utilidade pública que desenvolva atividades de natureza e interesse cultural. A consignação é feita através da indicação da entidade escolhida no quadro 11 do rosto da Declaração de Rendimentos modelo 3 de IRS, cujo prazo de entrega decorre até ao próximo dia 30 de junho. Neste quadro, para além de assinalar uma das quatro opções, se referem à natureza das entidades que referimos, deve também indicar o número de identificação fiscal da entidade a favor da qual pretende fazer a consignação, e indicar a opção IRS. Com toda a informação disponibilizada na internet ou nos meios de comunicação social, facilmente identificará uma entidade, de âmbito nacional ou da sua freguesia ou conselho, que julgue merecedora deste apoio que corresponde a 0,5% do IRS que suportar, sob os rendimentos que oferiu no ano anterior. Apoio dado pelo Estado que abdica desta receita. Se quiser ser ainda mais solidário, o benefício da dedução consagrada no artigo 78F do Código do IRS pode também ser atribuído à mesma entidade que escolheu para receber a consignação do IRS. Falamos da dedução à coleta de um montante correspondente a 15% do IVA suportado por qualquer membro do agregado familiar, com o limite global de 250 euros por agregado, que consta de faturas que titulem aquisições de bens ou serviços nos setores de atividade ali especificados. De notar que nos últimos anos foram acrescentadas novas deduções de 35% ou da totalidade do IVA suportado. Ao consignar o IVA suportado, perderá o direito à dedução à coleta desse valor, uma vez que o mesmo será entregue pelo Estado à entidade indicada. Assim, a consignação do IVA tem efeito no resultado final da sua liquidação de IRS. Entregue a sua declaração de IRS até ao final de junho e preencha o quadro 11 da folha de rosto. Consignando 0,5% do imposto ou também a dedução do IVA à coleta, seja solidário com o seu IRS, proporcionando ajuda a quem precisa. Acompanhe-nos para mais Dicas Fiscais. Fique bem e até para a semana. O Contribuinte e o Fisco. Dicas Fiscais para Contribuintes, Singulares e Empresas. Na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15h. E depois do Jornal Regional, às 18h. Com repetição ao domingo, ao meio-dia. O Contribuinte e o Fisco. Com Paulo Marques, na Lafões FM. Custa zero ouvir.